Abertura 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 Amém. Amém. Batei dois em cima da Victoria. É um piada. Estou com muito problema, mano. O último foi na WM. Ele estava vindo para cima de vídeo. Eu só fiquei mirando. Chegou perto de mim. Estou com um tiro em dele. Estou com um tiro em frente. Esquieleiro. Estou com um tiro em cima de Jifun. Calma the world! Em Italia. Estou frustrada. Tchau, tchau. 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 Deixa o like. Tchau. Tchau. Tchau.